Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje, serviço de guincho. Tamo ali no... eu não sei se é no Bizungão, eu acredito que vai ser lá no Bizungão. Tamo levando o carro do cliente, ó. Do pai do cliente no caso, deu um problema no carro dele, leva, aí ele põe a família dele aqui, encarreta o carrinho dele e já era. E aí? 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 Confia em mim, Zé Confia em mim 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 . 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 Bom galera Os veículos trocados Agora é só pegar Chave na bolsa Agora é só pegar e ir ali no Tomar uma Um cafezinho Um cafezinho Um cafezinho Um cafezinho É, vamos embora agora Posto bizungão Um dos postos mais Mais bem projetados Temos que o que é isso 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E já no finalzinho da Castelo Branco E já no finalzinho da Castelo Branco A M315 Saindo na primeira aqui Vamos pra Maria e Bauru Eu sempre ouvi dizer que o projeto original Da Castelo Branco Não é terminar aqui Mas ir pro Mato Grosso como as outras rodovias Aí a próxima cidade que ela vai sair Seria em Quatar Pra ela ficar situada entre a Raposo Tavares E a Comandante João Ribeiro de Barros Será que é verdade isso aí? Nem de moleque eu escuto isso aí Se bem que na época Quem falou eram pessoas Que trabalhavam na CBPO, né? Dentre eles o meu tio Dito Tio Avelino E outros O senhor João Rosa Esses três aí Em memória, né? Já Já não estão mais entre nós, né? Dois são parentes E outras pessoas Também ouvi Não ouvi de um só, não, né? Tio Avelino Tio Avelino Tio Avelino Vamos lá. Sou guincheiro também, galera. Guincheiro não ser conheiro hoje. É, galerinha. Vamos ver agora se o Cuxando tá faz tempo que eu não ando de carreta. Vamos ver agora. 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 Vamos ver. 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 Vamos ver.